Olá, tudo bem? Eu sou a Natália e eu vim mostrar as principais atrações da sua Algar Telecom. Em primeiro lugar, sinal aberto no canal I. Não é pequeno. Eu sempre arraso. Os super filmes e séries originais do pacote HBO. Brasileirão o tempo todo na sua casa com o pacote Premiere. E tem galerinha nova arrasando lá no clube. Nós somos o Resgate Internacional. Fazemos o impossível acontecer todos os dias. Além dos mistérios de Bates Motel no canal Universal. Mamãe! E sessão de cinema nacional comentada no canal Brasil. Demais, né? Então, para ganhar tempo e arrancar com tudo, vamos aos destaques do pacote mais charmoso da sua TV. Ah, é lógico que eu estou falando do pacote HBO e das suas séries incríveis. Natália, na HBO tem documentários, shows e os maiores sucessos do cinema. Além das séries originais, que são sucesso mundial. O cotidiano de um grupo de jogadores de futebol americano que mora na cidade de Miami, na segunda temporada de Bullers. Isso é exatamente o que as equipes querem ver. A pacata vida dupla de um matador de aluguel na série original mexicana Senhor Ávila. As histórias de uma escola e das pessoas que quase fazem ela funcionar. O vice-diretor encarregado de manter a disciplina. Um político que cria uma aliança com o vice-diretor. E a professora idealista de inglês. A ex-mulher do vice-diretor. Na primeira temporada da comédia Vice Principals. São produções pra todos os gostos, não é? E pra acompanhar todas elas, é só ligar para 0800 942 2009 e assinar o pacote HBO. Mas se preferir, passe em uma de nossas lojas e dê um up na sua assinatura com o pacote HBO. Dicas Nossos amiguinhos do Discovery Kids estão aqui, na palma da mão. Como? Com a TV1. Primeiro vá ao site algartelecom.com.br barra TV1. No final da página vá até Discovery Kids Play. Clique em Quer saber como acessar esse conteúdo? Já no aplicativo, clique nesses três tracinhos, em cima aqui, à esquerda, e selecione Entrar. Por enquanto, essa área é só para adultos. Para continuar, insira a data de nascimento do adulto e aperte Continuar. Escolha a sua operadora e aperte novamente Continuar. Faça o seu login, o mesmo que utiliza no site da Algar Telecom, e clique em Entrar. Agora escolha o seu perfil e você tem tudo aqui, na palma da sua mão. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. É bom lembrar que os pais sempre devem ajudar a criança a fazer o login, e depois deixar a diversão correr solta onde estiver. Dicas Gosta de acompanhar as novidades do mundo das celebridades? Então esse sinal aberto é pra você. Dos dias 9 a 19 de setembro, o canal I está de graça na sua TV. Um canal dedicado 100% ao entretenimento e ao mundo das celebridades. São programas, realities e séries que deixam você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Não perca o sinal aberto entre os dias 9 e 19 de setembro no canal I. Que tal uma sessão de cinema comentada com o melhor da sétima arte nacional? Assista no Canal Brasil. O Brasil não é só terra de carnaval, samba e futebol. No novo programa do Canal Brasil, nós vamos mergulhar em 26 filmes do nosso cinema, através de encontros com seus diretores, produtores, técnicos e atores. E mostrar que aqui também é o país do cinema. O país do cinema. Quinta, 9 e meia da noite, no Canal Brasil. Navegando no aplicativo. Quer ganhar tempo e não se preocupar em ir ao banco? Fácil! Coloque suas contas no débito automático com o nosso aplicativo. Faça o seu login, o mesmo que você utiliza lá no nosso site. Na primeira página do aplicativo, escolha Minhas Contas. Selecione então a conta que você deseja incluir no débito automático. Nós escolhemos telefone fixo. Agora confirme o número, dê essa página até acessar serviços e escolha Ativar débito em conta. Preencha os dados necessários, CPF ou CNPJ. Nome completo, telefone de contato com o DDD e os dados bancários. E para terminar, aperte em Solicitar. Pronto! O cadastro foi efetuado com sucesso. Simples assim. Agora você não precisa mais lembrar de pagar a conta. Tudo rápido e fácil. Ah, e de graça, porque quando você entra no nosso aplicativo, não consome seu pacote de dados. Navegando no aplicativo. No Canal Universal, acompanhe as intrigantes descobertas do final da temporada de Pace Motel. Na quarta temporada da série, Norman está cada vez mais distante da realidade. E sua mãe precisa tomar novas e drásticas ações para tentar ajudá-lo. Pace Motel, final de temporada, segundas, às 10 da noite, no Canal Universal. Você está me assustando. Eu não vou mentir, você deve ficar assustada. Comida com sabor, alto valor nutritivo e sem complicação, é a proposta da chefe Sabrina Canai do programa Mistronomia no Uru. No Mistronomia, Sabrina Canai vai mostrar como é fácil preparar receitas deliciosas com ingredientes simples e acessíveis, pouco tempo e muita criatividade. Não é, Sabrina? Olá, assinantes da Algar Telecom. Tudo bem? Eu sou Sabrina Canai, apresentadora do Mistronomia do Canal Uru. Estou aqui para fazer um convite para vocês, para acompanhar todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, o meu programa no Uru. Venha comigo fazer receitas deliciosas, saudáveis e descomplicadas. Vamos lá? Obrigada, Sabrina. Obrigada, Sabrina. E vamos com certeza aproveitar essas super dicas de gastronomia. E para isso é só ligar no Uru, canal 101 no cabo e 464 no satélite. Quer viver a emoção do futebol sempre ao vivo e onde estiver? É simples. Com o pacote Premier, seu time joga sempre em casa. Aí, na sua. O brasileirão já passou da metade. Seu time agora vive momentos decisivos. Quem será o campeão? E os rebaixados? Você descobre tudo isso com o pacote Premier. Ligue agora para 0800-942-2009 ou vá até uma de nossas lojas. Assine já! E tenha todos os 10 jogos de cada rodada da Série A e os 10 da Série B ao vivo em casa. Ou onde estiver com o Premier Play da TV1. E continuando com a emoção do esporte, as Paralimpíadas Rio 2016 acontecem também no Rio de Janeiro, entre os dias 7 e 19 de setembro. Confira na Algar Telecom esse espetáculo de superação. E bota espetáculo nisso, Natália. Grandes atletas paralímpicos. São 176 países. Mais de 4 mil atletas em 23 modalidades. Num total de 538 eventos. No Sport TV, uma ampla cobertura jornalística em seus programas, além de transmissões ao vivo. Já o Sport TV 2 será o canal dos Jogos Paralímpicos, concentrando 70% da cobertura. E no Sport TV 3, serão mais de 50 horas ao vivo. Incrível desempenho da Terezinha Guilhermina. Percebe o carinho do público e vai dançando. Quer ficar sempre on? É pra fazer o que quiser na internet? Com a outra banda larga da Algar Telecom, você pode. Se eu disser que dá pra fazer muita coisa legal, gastando pouco. Você acredita? É! 20 mega de internet sem limite sai por apenas R$ 29,90. Pra ver todos os vídeos que aparecem na sua frente. E ouvir qualquer tipo de música. Descobrir e aprender qualquer coisa. E até jogar no melhor time do mundo. Por R$ 29,90. Outra banda larga Algar Telecom. Internet sem limite. Pra você ficar sempre on. E você pode ter tudo isso a partir de R$ 29,90 mensais no pacote com TV mais fixo. Entre nesse site e tire suas dúvidas. Depois é só ligar no 0800 942 2009 e assinar. E antes de me despedir, eu vou mostrar duas atrações que estão agitando o clube. Thunderbirds e Zorro. Membros de uma equipe do Resgate Internacional. Altamente equipados com um arsenal de foguetes e máquinas. Os Irmãos Tracy têm apenas uma missão. Salvar pessoas em qualquer parte do globo. Seja no ar, na terra, no mar e até no espaço. Em Thunderbirds. Preparando o lançamento. Aguente firme. O Resgate Internacional está a caminho. A juventude de um dos mais clássicos heróis. O Mascarado Zorro. O jovem Dom Diego, que se transforma quando coloca sua máscara e capa e enfrenta bandidos com a ajuda de sua irmã gêmea, Inês. Do amigo Bernardo. E o cavalo Tornado. E com as aventuras do jovem Zorro, nosso programa chega ao fim. Quer dizer, ao fim aqui no seu canal. Porque você continua acompanhando as novidades pelas nossas redes sociais. E eu, eu volto já já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho